O canal Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e os orixás. 10 orações de Maria Mulambo, as mais poderosas. Primeira, oração de Maria Mulambo para abertura de estradas. Donos dos cruzamentos de Saravá, Saravá para suas margens, estradas, cemitérios, campos, vielas e matas. Lugares perigosos no astral inferior. Você que vive no linear entre a luz e a escuridão. Orixás neutros que fazem causa e efeito. Falo com você neste momento e peço que abra meu caminho. Abra todos os nós que conectam minha vida e minhas ações. Dê-me a sorte de atrair tudo o que desejo para que eu possa alcançar meus desejos e objetivos. Então eu peço para que Maria Mulambo ouça. Saravá. Segunda, oração a Maria Mulambo para combater a inveja. At Maria Mulambo peço agora, tão sábia manipuladora da magia astral me ajude a conseguir o que tanto preciso. Afasta de minha inveja, o ciúme, o mau olhado e as feitiçarias, lançadas contra mim por causa da inveja. Remova todas as pedras de tropeço e pedras escorregadias que possam me fazer cair. Seja meu protetor à esquerda, para que eu viva em perfeito equilíbrio com meus orixás à direita. Proteja-me dos quiumbas, cruzes, égons, que tentam me possuir ou sugar minha força vital como verdadeiros vampiros. Estou pedindo sua ajuda e sei que você vai me responder. Terceira, oração para rezar a Maria Mulambo. Ó poder astral, espíritos de Saravá na encruzilhada, venho pedir que nomeie um ajudante na encruzilhada, Senhora. Ó Pombagira, Maria Mulambo, confio a ti esta oração. Não duvido nem creio que receberei a graça que vos peço, creio e confio em vós, e por poderes ocultos sei que estáis trabalhando para o que tanto vos peço. Com toda a fidelidade e rapidez que você tem. Saravá, meu querido e adorável amigo. Quarta, oração a Maria Mulambo para que um homem te deseje. Atrás de mim estás tu, o nome do homem que queres desejar, e serás humilhada e atingida pelo poder dos três olhos negros que esse relógio ciprianos. Saudável, saudável, legal Pombagira, conheço a tua força e poder. Por isso peço-te que respondas a minha oração. Não coma, beba ou durma a menos que esteja comigo. Deixe seu corpo queimar de desejo por mim, deixe seu desejo cegar você para todas as outras mulheres. Você pode ser feliz só comigo. Ele está me procurando a cada minuto, quer estar comigo. Que assim seja. Quinta, oração por Maria Mulambo, para que um homem não pare de pensar em você. Olá Maria Mulambo, Maria Padilha das Almas, Pombagira, Cigana Sábia e Bela. Você, que sabe seduzir o coração de uma pessoa, venha em meu auxílio e me ajude a conquistar essa pessoa, nome da pessoa, para que ela tenha apenas pensamentos comigo. Você não deve descansar, comer, beber ou dormir, porque minha imagem não sairá de sua mente. Que ele me deseje, que ele sempre me chame, que ele me procure desesperadamente e não possa descansar até que ele me procure. Então está feito. Sexta, oração a Maria Mulambo para prender o homem. Saudações a Exu, Larie Exu, Exu e Mojuba. Alô Maria Mulambo, Pombagira, Jiraie, gire e pegue esse homem, nome da pessoa, para que ele não fuja de mim. Traga-o para mim e coloque-o sob meus pés. E eu acho que ele tem desejo e luxúria e saudade. Deixe que todos os seus pensamentos sejam preenchidos com esse desejo. Você não pode descansar até que me procure porque me ama, me adora, é apaixonado por mim e não pode viver um dia sem minha presença. Sétima, oração de amor por Maria Mulambo. Ó minhas pombas giras, faça o que quiser e afaste dele, nome da pessoa, todas as mulheres que puderem se aproximar dele e quando ele se aproximar, chame meu nome. Quero amarrar o corpo e a alma deste homem, nome da pessoa, para que ele se apaixone por mim e dependa do meu amor. Quero ver que ele é completamente louco por mim e quero ser a última mulher do mundo. Que seu coração esteja para sempre ligado ao meu. Em nome da Grande Rainha Maria Padilha das Almas, sei que serei atendido. Oitava, oração para um homem fazer ele te amar rápido. Oi Maria Mulambo por poderes ocultos, nome da pessoa, pode se apaixonar por mim agora e pensar apenas em mim correndo em minha direção cheio de luxúria e desejo. Não pode haver paz em seu coração até que você venha me buscar. Ó Rainha Maria Padilha, peço-te que respondas a minha oração. Nona, oração de Maria Mulambo para que ela te encontre. Rainha Maria Padilha, ó querida Rainha do Cruzeiro das Almas, peço sua preciosa ajuda para que esta pessoa, nome da pessoa, me encontre rapidamente. Eu preciso, ó minha poderosa Rainha, que ela me ligue, me mande uma mensagem, me encontre, me dê um sinal de vida e me leve para fora da escuridão em que estou. Ele poderia sentir sua falta e querer falar comigo. Eu sei que você é forte e poderosa, você pode levantar este homem em meus pés, então eu estou pedindo a você, responda-me, façam-me amar e me apaixonar. Que assim seja. Décima, oração a Maria Mulambo para afastar o mal nos relacionamentos. Salve Maria Mulambo, Rainha Maria Padilha, Ixuca Veira, afastai de nossas relações toda e qualquer pessoa que tente nos separar. Que nós dois sejamos felizes juntos. Ele deve sentir desejo e atração sexual apenas por mim. Se ele sentir sua falta, me procure e ele não vive sem a minha presença. Que nada nos afete e sejamos felizes para sempre. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com um amigo para ajudar a divulgar o canal. Obrigado.